Vamos seguir aqui com o noticiário, o PTB e o Patriotas confirmaram fusão para tentar atingir a cláusula de barreira. A regra da cláusula de barreira exige que os partidos elejam o número mínimo de deputados para terem acesso aos recursos do fundo partidário, além do horário eleitoral no rádio e na TV. Para superar a norma e ter acesso aos benefícios no próximo ano, os partidos deveriam conseguir ao menos 2% dos votos válidos com o mínimo de 1% em nove estados, ou eleger 11 deputados federais em um terço das unidades da federação. Nas eleições deste ano, o Patriota elegeu quatro deputados e o PTB apenas um. Com o anúncio da fusão, a expectativa dos dirigentes é que juntas as siglas consigam superar a cláusula pelo critério alternativo de 2% dos votos válidos com o mínimo de 1% em nove estados. A incorporação, entretanto, deve ser oficializada somente nas próximas semanas, porque é preciso que o Tribunal Superior Eleitoral seja comunicado da decisão. Além disso, os partidos precisam cumprir algumas determinações legais previstas pela Justiça Eleitoral. O PTB utiliza o número 14 nas urnas e o Patriota o número 51, mas conforme o anúncio feito ontem, o novo partido deve se chamar Mais Brasil e adotar o número 25. Para chegar no acordo, o Patriota teria exigido que o ex-deputado e ex-presidente do PTB, Roberto Jefferson, não ocupe cargos ou participe da nova legenda como filiado. Na semana passada, o Solidariedade e o PROS já tinham anunciado uma fusão das siglas. Neste caso, o PROS será incorporado pelo Solidariedade e o número das legendas deve ser o 90. E, portanto, essa decisão atinge muita coisa de uma vez só. Primeiro que tira, em definitivo, Roberto Jefferson da vida política desse país. Ele já está preso, não tem condição nenhuma de fazer qualquer interferência mais real, mas ele ainda se mantinha ali como um cacique do PTB. É um partido que tem uma história, não está bem hoje, mas tem uma história. É um partido de muitas décadas de existência aí. Então, ele deixa de ter qualquer interferência do partido. Ela também traz de novo, a fusão, traz também a legenda 25, que foi muito importante aqui no Brasil. Era a legenda do instinto do PFL, que depois virou Democratas. É um número que já fez sucesso em eleições anteriores. E é a forma que as legendas da NICAS estão encontrando para se manter vivas. Quando essa regra foi pensada lá atrás, Camila, a ideia era justamente essa. Você criar um gatilho para, com o tempo, ir eliminando essas pequenas legendas e deixar apenas as legendas de verdade. Não os partidos de aluguel surfarem por aí. E parece que ela está sendo aí feliz, né? A ideia está sendo feliz, está cumprindo seu objetivo, já que toda eleição a gente vê notícias como essa aí, de fusões, de incorporações, justamente para atingir a cláusula de barreira. Exato, Mar, que 16 partidos, se não me engano, não alcançaram essa cláusula de barreira, né? 12 conseguiram alcançá-la. Então, esse movimento de fusões deve ser visto ainda mais nos próximos dias, nos próximos meses. A gente lembra que antes mesmo das eleições de 2022, houve uma grande fusão, que acho que é a mais importante, criou a União Brasil. E a gente teve ali dois partidos muito importantes, né? Porque o antigo partido do presidente Bolsonaro tinha muito dinheiro, justamente por conta do resultado das eleições de 2018. Enquanto que o DEM, o Democratas, ele tinha ali aqueles velhos caciques da política brasileira. E o que a gente percebeu, e a gente pode usar como exemplo nesse caso, é que essas fusões, elas também acabam modificando muito a composição desses partidos políticos. Porque eles precisam entrar em acordo, e como não há realmente um consenso geral, claro, nesse tipo de fusão, algumas pessoas acabam demandando ali. Então, muitas pessoas, quando tem oportunidade, acabam saindo dessas novas legendas. Ainda assim, é uma mudança no cenário político, que a gente tem que avaliar, ver os movimentos a partir de agora. Inclusive, o próprio União Brasil pode absorver outro partido a partir de agora, e não é só essa fusão que a gente está citando, são outras que estão sendo discutidas nesse momento, justamente porque essa regra que foi criada com esse propósito realmente tem conseguido alcançar o objetivo.